Saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibre doida, só falo de ama Bebe sempre, eu só dou louco, ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela No passado, sabe, eu sumi, mas Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão, doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gold é sua pedra O que tem no meu pescoço, o nego te segue